Oh Sustenito, te quero na pegada Chora coração apaixonado Violar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins E todo dia eu chego em casa A mulher fica pegando no meu pé E ela diz que eu só chego tarde E porque eu tenho outra mulher Você não sabe o quanto dói O quanto isso é sofrido E você me dizer Que eu estou com rapariga Você não sabe o quanto dói O quanto isso é sofrido Você me dizer Que eu estou com rapariga Você não sabe o quanto dói O quanto isso me faz sofrer Mas se isso acontecer Bem feito pra você Mas se isso acontecer Bem feito pra você Bem feito pra você E todo dia eu chego em casa A mulher fica pegando no meu pé E ela diz que eu só chego em casa E porque eu tenho outra mulher E você não sabe o quanto dói Mais sofrer Mas se isso acontecer Mas se isso acontecer Bem feito pra você 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 Bem feito pra você